Do you love me? Do you need me? Sem você o meu mundo para Me perco em meio a nada A pé pela estrada Eu vou trazer você de volta pra mim E eu te quero sim Pra te amar até o fim Meu amor, eu quero sentir o teu sabor A mais bela flor me esquenta com o teu calor Eu sei que muitas vezes eu errei Mas prometo nunca mais te magoarei Lembro do tempo que a gente andava Olhava, o mundo parava, você me beijava Suando frio, coração a mil Aperto no vento vazio Eu penso na gente E de repente Lembro que você não vai voltar Eu penso em você Mas você não lembra de mim Ainda amo você Por que foi fazer assim? Me desprezou Brincou com o sentimento E me deixou sofrer Sem você o meu mundo para Me perco em meio a nada A pé pela estrada Eu vou trazer você de volta pra mim E eu te quero sim Pra te amar até o fim Meu amor, eu quero sentir o teu sabor A mais bela flor me esquenta com o teu calor Eu sei que muitas vezes eu errei Mas prometo nunca mais te magoarei Lembro do tempo que a gente andava Olhava, o mundo parava, você me beijava Suando frio, coração a mil Aperto no vento vazio Eu penso na gente E de repente Lembro que você não vai voltar Eu penso em você Mas você não lembra de mim Ainda amo você Por que foi fazer assim? Me desprezou Brincou com o sentimento E me deixou sofrer Eu penso em você Mas você não lembra de mim Ainda amo você Por que foi fazer assim? Me desprezou Brincou com o sentimento E me deixou sofrer Brincou com o sentimento